Chico do Timão, o critério para Pênus é simples, na mão do adversário do Flamengo é Pênus, na mão do jogador do Flamengo, bateu na barriga e desviou na mão. É, chororô, né, Chico? Tem a vergonha, né? Mais um chororô. Deveria questionar um pouco mais a maneira que o time do Corinthians jogou. Por isso que o Corinthians está nessa draga aí. Não ganha nada, eu vi o Palmeiras ganhando tudo, sabe, com dívida crescendo, porque não se discute os problemas do Corinthians. Sempre tem uma cocina de fumaça, sempre tem uma conversa. As dívidas, ah, mas negociamos o estádio para pagar não sei quando. Ah, a dívida não cresceu, continua na casa de um bilhão ou perto disso. Não, mas não sei o quê e tal, está tudo certo, está tudo certo. O clube não tem poder de investimento como tem, por exemplo, o Flamengo. Isso com toda a dimensão que tem o Corinthians, um clube gigantesco. Então não se discute isso, não se discute a postura do time, a atuação do time, tem sempre um álibi. Ah, agora é o árbitro, ah, não sei o quê. Ah, porque o adversário. Ah, e fica nesse chororô. Isso o Corinthians não sai do lugar. Está faltando é muito corintiano, na imprensa especialmente. Espírito crítico. A imprensa que eu falo é setorista do Corinthians, a gente que comenta mais sobre o Corinthians. Questionar um pouco mais. Eu ontem fiquei muito decepcionado com a estratégia do Vitor Pereira, que eu acho um técnico muito bom. Mas não dá para entender. Olha, já foi assim contra o Boca, na Libertadores. Vocês vão lembrar, o Corinthians não venceu em casa, no mata-mata. Venceu aqueles dois gols do Michael na fase de grupos. O Corinthians não agrediu o Boca, não pressionou o Boca, não fez valer mando de campo. Aí jogou por uma bola e conseguiu a classificação nos pentos lá em Buenos Aires. Com o Benedetto perdendo o pênis e tudo mais. Vai repetir essa estratégia do Maracanã? Aí fez isso contra o Boca. Contra o Flamengo foi eliminado com duas derrotas. O Corinthians pode ir mais, gente. Até entendi aquela postura lá em Buenos Aires, porque o time ali estava totalmente mutilado. Mas aqui em São Paulo o time poderia ter feito mais. E outra vez eu vi um Corinthians que joga em casa e realmente não tem um apetite pela vitória, não tenta se impor, não tenta contar com o apoio do seu torcedor. Se é assim, ok. Se estão satisfeitos com isso, ok. Tudo bem.